e fala aí galera beleza bem-vindos mais tipo de ficha e vou pedir para você se inscrever aqui no canal ativar as notificações curtir compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram tem alguma dúvida deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outros pescadores também podem ajudar vocês tá querendo entrar nosso grupo do telegram entrar no nosso grupo no link através do link que tá aqui na descrição do vídeo tá é um grupo bem rico bem rico de informação de diversidade de pessoas do mundo inteiro né muito mais aqui no Brasil mas algumas pessoas de fora entrando para trocar ideia com a gente e sejam bem-vindos pessoal hoje a gente vai mostrar mais uma esquina da série das iscas do pasteleiro do nosso amigo Jonathan aqui de Guap tá tá essa daqui é uma rs 150 fsp tá suspende tá essa é uma isca da Jacal tá é uma isca rara de se achar aqui no Brasil mas quem aqui tem um um apelo muito legal para os dias difíceis e para o inverno tá o tamanhozinho dela aqui sim o vírgula oito centímetros ou seja 58 milímetros tá com o peso de sete gramas tá sete gramas para uma isca de seis centímetros é um peso bom de arremesso sistema aqui aqui embaixo não sei se vocês vão conseguir ver acho que dá para ver um sistema de esfera solta que ajuda além de proporcionar um rato ajuda na questão do arremesso isso ajuda bastante mesmo porque esse pezinho que tá aqui dentro ele corre aqui para trás na hora do arremesso e isso ajuda que o centro de gravidade da isca esteja aqui atrás quem arremessa isca de barbela maior sabe que essas iscas são complicadas de arremessar principalmente porque isso aqui faz como se fosse uma asa né então às vezes ela sai meio complicadinha de arremessar e quando tem o sistema de deslocamento de peso de contrapeso aqui dentro isso ajuda bastante tá vamos por rato em dela um rato e razoavelmente forte tá a gente faz muito de assim ó às vezes não é esse o barulho do rato em que vai ter na água geralmente é mais assim né ó a não ser que a gente for trabalhar aí vai ter um barulho um pouco mais assim tá é só uma uma observação a barbela barbela mais comprida tá em forma de gota posicionamento do pitão entre o primeiro segundo terço né na junção aqui do que seria o corte do entre o primeiro segundo terço mais próximo da isca barbela mais longa em forma de colher flat tá flat razoavelmente um pouco mais fina né não não tem aquele reforço aqui embaixo então talvez um pouco de cuidado e delicadeza em arremessos em pedra tá em puxar isso que ela bater na 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 embarcação que pode acontecer de dar algum problema uma esquina que não é tão gordinha por exemplo não é tão gordinha quanto a rs sem tá que é bem mais gordinha pessoal tá é então por isso ela tem o mesmo tamanho é mais leve e é suspende tá mesmo tamanho não tem um milímetro a menos né por preciosista que eventualmente queira falar não tem mas tá bom tem um milímetro a menos mas ela é mais flat tá é acabamento e pintura da Jacal não não precisa falar mas eu sempre falo é perfeito tá preciosismo no olho de característica de olho por exemplo esse olho aqui na parte que é de trás ele é holográfico 3D ó tá a textura na 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 textura de escama nela nele ó tá isso por baixo de um verniz um verniz muito bem acabado um verniz bem lisinho tá e uma cor que é muito legal tá esse aqui é um aí o mais para transparente aí na para vocês não vai aparecer ele muito transparente mas ele é um translúcido é um aí o aí o translúcido uma cor que funciona muito bem é isso que aqui seria bem legal para o inverno isso que seria bem bem legal para lugares mais profundos tá isso aqui provavelmente vai funcionar muito bem no tucunaré aqui no sudeste principalmente agora de inverno tá é mas é uma isca dificílima de achar essa aqui então rs 150 sp tá então vamos lá de novo é 5,8 centímetros 7 gramas suspende uma isca da jacau beleza mais uma vez agradecer ao jonathan pasteleiro por ter nos proporcionado a oportunidade de gravar com essas iscas de levar essa informação para vocês tá e aí poxa bu é difícil de achar mas de repente você vai achar alguma coisa por aí interessante e uma raridade num desapego de alguém e aí você vai ter já uma informação para poder se basear beleza espero ter ajudado um abraço até a próxima bom bom bom